Aqui é a Camila Rinaldi do Android Pit Brasil e este é o vídeo teste do Moto G mergulhado embaixo d'água. Na semana que passou, a americana Erica Griffin do canal Technology for Nerds colocou no ar um teste onde ela deixou o Moto G por 30 minutos embaixo d'água e o aparelho continua funcionando. Bom, muitos usuários do Android Pit começaram a se questionar se isso é real ou não e para que você não faça o teste em casa, nós aqui no Android Pit resolvemos mergulhar o dispositivo embaixo d'água para você. A gente vai deixar ele por 30 minutos, assim como foi feito no primeiro vídeo e aí depois eu vou mostrar para vocês se o aparelho continua ou não funcionando. Vale lembrar que a Motorola divulga que ele é resistente a respingos. Então, por favor, vou avisar agora, não faça o teste em casa. Mesmo que a gente consiga comprovar que o Moto G continuará funcionando, por favor, não faça propositalmente o teste em casa. Mas antes de colocar o Moto G embaixo d'água, eu vou mostrar para vocês um pouco da construção do aparelho e vou comparar ele com o Z1 Compact da Sony que é a prova d'água. Vamos nessa! Então, pessoal, como eu falei para vocês, eu vou mostrar agora aqui um dispositivo que é a prova d'água. Este aqui é o Sony Z1 Compact. E, como vocês podem ver, aqui a gente tem essas espécies de cortinas, essas proteções que ficam ligadas ao aparelho que servem para proteger as entradas contra a água. Bom, pessoal, já no caso do Moto G, como vocês podem ver aqui, a gente não tem nenhum tipo de proteção para as entradas, tanto aqui dos fones de ouvido quanto para a entrada micro USB. Porém, aqui existe esta proteção muito parecida com o que nós temos no Samsung Galaxy S4 Active para proteger contra a água os speakers, os alto-falantes. E aqui, vocês podem ver também que o aparelho oferece certa proteção, ele já não vem todo aberto e a bateria parece estar protegida. Entretanto, ele é apenas resistente a respingos, não a água. Mas, hoje, a gente vai tirar a prova dos nove do Moto G. E aqui, vocês podem ver também que o aparelho, que vocês podem ver também que o aparelho, que vocês podem ver também que o aparelho, e aqui, vocês podem ver também que o aparelho, que vocês podem ver também que o aparelho, que vocês podem ver também que o aparelho e eu espero. Transcrição e Legendas Pedro Negri Ok, pessoal. Estou retirando o aparelho da água. Vou passar aqui para o lado. O Moto G aguentou 30 minutos e vamos ver o resultado deste banho. O aparelho liga. Está funcionando. Como vocês podem ver aqui, continua funcionando muito bem. Está saindo um pouco de água dele. Vamos ver aqui. Eu vou abrir para secar. Vou abrir a parte traseira dele para secar, para a gente analisar como é que ficou o aparelho. Um minuto. Eu sempre tenho dificuldade em abrir. Está bastante molhado. Vamos secar. Bom, vocês sabem que é recomendado que a gente desligue o aparelho logo depois de tirar ele da água. Vamos ver o que aconteceu. A bateria está normal. Chacoalhar um pouco. Não parece que a água tenha entrado muito dentro. Aliás, quando a gente estava gravando o vídeo, não saíram muitas bolhas do aparelho. Eu vou tentar ligar para alguém. Deixa eu ver. Aqui aparecendo o número. Não é legal. Eu vou ligar para o meu telefone. Vamos ver. Um minuto. Vamos ver se funciona. Primeiro eu vou aumentar o volume. Podem ver que o volume está saindo completamente. Eu esqueço o meu número. Vou ligar para ele para ver se vai chamar. O som está saindo. Parece que está funcionando. Eu vou desligar. Vou assistir a um vídeo no YouTube através do nosso canal. Gente, é impressionante. O aparelho está funcionando perfeitamente bem depois de passar 30 minutos embaixo d'água. É incrível. É engraçado porque especialmente a Motorola não oferece a certificação de que o aparelho é resistente à água. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que é a Camila Gnaldo? O Android Beats Brasil. E isso aqui é o vídeo hands-on. Incrível. É incrível. O MotoGi está funcionando perfeitamente bem. Resolvi dar uma olhada geral. Na realidade, está com probleminha no speaker. E a questão aqui é por causa da internet. Então, está um pouco lenta, mas... Eu consigo notar um pequeno problema nos alto-falantes. Bom, eu vou usar rapidinho porque a gente deve desligar o aparelho antes de deixar ele 24 horas desligado para ligar amanhã de novo para ver se ele seca por dentro. Mas antes eu vou mostrar como está a câmera. Se está funcionando, se está tudo ok. Bom, pelo visto, tudo ok. Foto. Aqui. Funcionando incrivelmente, perfeitamente bem. Sem lag. O aparelho, sinceramente, é espetacular. Recebeu notificação. Entrando no e-mail. Perfeito. Não demonstra nenhum problema depois de passar 30 minutos embaixo d'água. Eu vou desligar o dispositivo. E vou deixar ele por 24 horas desligado para que qualquer tipo de problema que tenha acontecido, qualquer água que tenha entrado dentro do aparelho, possa sair, secar e amanhã eu vou ligar ele para ver se ele continua funcionando desta forma. Então, pessoal, como vocês puderam ver, é incrível o que este smartphone pode fazer. Ele ficou 30 minutos imerso em 5 litros d'água e ele funciona perfeitamente. Ele continuou funcionando perfeitamente depois disso. Como eu falei antes, eu desliguei o aparelho porque depois que você deixa o seu smartphone ou qualquer outro dispositivo cair em água, você pelo menos precisa deixar ele 24 horas desligado. Eu vou colocar ele dentro de uma caixa com arroz para que, caso ainda tenha água dentro, o arroz possa absorvê-la. Como vocês viram no vídeo, a tela funcionando perfeitamente, sem nenhuma gota d'água, o som, na realidade o som me chamou um pouco a atenção porque ele parece que teve algum dano, mas também pode estar relacionado ao vídeo que eu estava assistindo no YouTube. Isso vai ser comprovado em 24 horas, quando eu ligar novamente o dispositivo. Mas, sinceramente, a bateria não esquentou em nenhum momento, a câmera estava funcionando perfeitamente e eu só posso dizer que parece que este dispositivo é mais do que apenas resistente a respingos. Depois de 30 minutos embaixo da água, eu posso dizer que você não vai perder esse dispositivo caso caia numa poça d'água, caso você deixe cair na piscina, contanto que você pegue ele rapidamente. Por favor, não faça este teste em casa. Nós testamos para que você não precise fazer o teste você mesmo. Como eu falei anteriormente, a Motorola não garante que este dispositivo seja a prova d'água. A gente só fez este teste porque alguns usuários estavam querendo fazer o teste eles mesmos. Então, por favor, não repita este teste em casa, mas fique sabendo que aqui no Android Pit nós testamos e, de fato, o aparelho resistiu a 30 minutos embaixo d'água. Bom, pessoal, se vocês gostaram deste vídeo e querem saber um pouco mais sobre dispositivos Android e aplicativos Android, por favor, acessem www.androidpits.com.